e eu vou jogar no modo 2v2 enquanto carrega se você quer aprender a dizer não e estabelecer limites na sua vida primeiro link na descrição e começou lá vou eu e nós e lá para trás caso tenha algum contratar aqui vai ter né e se eu ajeitar aqui então gente o que eu fiz tirei da reta pelo menos deixa eu ver o que ele vai fazer não passei reto vai marcar um gol fazer o que vai ele não vai dar para ir não consegui defender para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato replay instantâneo só vou eu não não tirei pelo menos não não mas não não Vamos, 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 vamos. E aí? Pétois. E aí? É... E aí? É... E aí? É... E aí? É... Ah tá! Vou marcar um... Estava eu? E aí? 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 Perdeu Errou meu irmão Errou Boa Acabou Devo Devo Vai Lá vai ele Mas tem gol Nossa, nenhum dos é feito Não Tomamos Acabou eu Explodiram Minha nossa Que golaço Ah, vou eu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que golaço Que golaço Ué Que golaço Tá bom Vai Lá vai ele Nossa Mostra aí Nossa Ainda bem que você tava falando Tá Foi muito longo Dá pra ver Nada Não Não, vou fazer, vou fazer. Defendeu. Boa! Carambola. Para cima. Carambola. 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 É, ganhamos. Eles desistiram.